Aqui em Goiás é o seguinte, começou a chover, você lembra de quê? De que, Elias? De um caldinho, pamonha. Não vai me dizer que com essa chuvinha que já caiu, as pamonharias estão cheias, Camila. Ô Luara, você acredita que sim? Nesta aqui onde a gente tá, ela só abre a partir das 4 horas, então por isso que a gente não tem clientes ainda. Mas a gente passou por algumas vindo pra cá, que abrem na hora do almoço, e já tem gente sim. E aí eu aproveitei, enquanto eu tava conversando com o Cláudio aí, pra ir tomando aqui meu caldinho de frango, que tá uma delícia. Aqui também é servido, claro, as pamonhas de vários sabores. Eu particularmente gosto daquela. A moda, com muita pimenta e de doce. Aí morde uma e morde a outra. Fica, ó, sensacional. Isso porque, Olores, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta, né, dizendo que aqui pra Goiás será registrada tempestade, serão registradas mais tempestades. Hoje, principalmente no final de semana, né, essas chuvas ganham mais intensidade, principalmente no final de semana. Aqui em Goiânia, hoje, a gente ainda registrou pouquíssimos lugares que já registraram alguns pinguinhos aí, principalmente a Nápoles já registrou. Mas as pamonharias já estão preparadas pra essa demanda, que aumenta muito, aumenta o dobro, na verdade. O José Carlos, que é o dono aqui dessa pamonharia, tava me contando que num dia normal, cerca de 400, 450 pamonhas por dia. E aí num dia chuvoso, ou pelo menos perigando, chuver, é 900, chega a mil pamonhas, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. A intenção hoje mesmo é fazer mais de mil pamonhas. E vender pra todo mundo. Hoje não deixar faltar. A gente já tá preparando já, né, por causa de estar previsto a chuva. A gente tá todo mundo preparado já pra atender a clientela hoje. Ontem mesmo vocês também se anteciparam, né? Conseguiram atender a clientela, vendeu praticamente tudo. Vendeu tudo ontem, não sobrou nada. Também foi muito bom ontem. Só que a gente conseguiu preparar ontem. E aí, aqui, eu pelo menos gosto muito de produtos derivados do milho, né? Tudo que faz com o milho. No calor a gente come pamonha também, mas esse calorão que tava fazendo aqui em Goiânia fez com que suas vendas dessem uma diminuída também. Prejudicou um pouco o comerciante desse setor, né, José? Sim, três meses de muito calor foi três meses de prejuízo. As vendas foram lá embaixo mesmo, porque o pessoal diminui muito a quantidade de pamonha que come. Claro que a gente continua vendendo, mas diminui bastante. Mas agora a fé é a chuva. A gente tá esperando ela pra colocar as contas em dias. É tomar mesmo o do jeito que vocês gostam, de vender muito, produzir muito e vender bastante. E não sobrar pamonha de dia nenhum. Todos os dias vender tudo que a gente produzir. Aí, Zé Carlos, aqui o carro-chefe mesmo de vocês é a pamonha. O pessoal gosta de caldo também, outros produtos, bolinho de milho. Tem bolinho de milho também, o Loares, que, nossa, maravilhoso. Mas o carro-chefe de vocês realmente é a pamonha. Porque qual é a pamonha mais que o pessoal mais gosta aqui, que geralmente sai mais, que vocês geralmente têm que fazer também uma quantidade maior? Sempre é a moda, a que mais vende é a moda. Mas vende todos os sabores, mas a moda é o carro-chefe. E aqui vocês têm também outros sabores, né? Não só a tradicional com linguiça. Tem a de frango, tem a de carne de sol, tem a de calabresa, tem a moda com geló também, que vende bastante. Tem a de sal e a de doce. A partir das 4 horas, então, que você abre aqui todos os dias, inclusive. Sim, todos os dias, a partir das 4 horas. Tem outros produtos derivados do milho também, que é chica doida, cachapa. Então, agora começou a chover, a venda aumenta de tudo, dispara em todos os derivados de milhos. Muito obrigada pela sua participação, Loares. Camila. Eu gosto muito de todo tipo... Oi! Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou vendo milho em cima da mesa aí. Eu tenho dois questionamentos. O primeiro, eu quero fazer um teste aqui com os meninos, né? Ô Yuri, quantas espigas de milho são precisas para fazer? Uma pamonha. Seis. Elias, quantas espigas de milho? Não, não. Oito espigas? Carolzinha, quantas espigas de milho para fazer uma pamonha? Quatro. Quatro espigas. Ô, Sandro, quantas espigas de milho para fazer uma pamonha? Três. Ixi, mas de oito a três é diferente. Ô, Camila, quantas espigas de milho, em média, se gasta para fazer uma pamonha? Ô, Loares, ó, pelo meu conhecimento, muito aprofundado no mundo do agro e principalmente do milho. Brincadeira. Conversando aqui com o José, geralmente uma espiga assim, ó, que ela está bem robusta, está bonita, de oito a dez espigas se faz uma pamonha, né? A pamonha aqui, ela é grande, né? É isso mesmo? Vai até mais espigas? Vai depender também de como ela está, de como esse milho está? É, a grana do milho é muito importante. Sempre molinho, igual a Taís, fresquinho. Mas é em torno de quatro espigas para uma pamonha. Rapaz, errei muito, então. Eu estou péssima. Quem chutou aí, ô, Loares, quatro? Quatro como essa daqui? Quatro espigas para dar uma pamonha bem caprichada mesmo. Olha, então eu chutei, chutei bem errado, viu? Mais ou menos. Eu chutei para ser uma fininha, uma... Uma pequenininha. Essa aqui foi selecionada e é só quatro, só. E esse milho está bem bonito, né? Inclusive, quando a gente chegou, ô, Loares, eles estavam acabando de receber um carregamento de milho. Tudo fresquinho, tudo novo, desse jeito aqui, né? Isso é ótimo também. É, isso dá uma qualidade de pamonha bem melhor. O milho do dia, o milho está molinho. Então vai dar uma pamonha muito boa. Molinha, muito bom. Para fazer o bolinho de milho, o milho tem que estar um pouquinho mais resistente, né? Sim. Aí, o milho que a gente recebe, a gente vai separando as espigas mais duras, né? Que é o amarelo mais forte, para fazer o bolinho. E a cristalzinha, aquele milho mais branquinho, para fazer outro tipo de... É uma pamonha de frango que vai o milho cortado, uma canja de milho que vai o milho cortado. Então, em todos os motivos, a gente separa o milho para fazer cada prato diferente. É isso, Loares. Agora eu vou ficar aqui tomando meu caldo, né? Porque eu estou morrendo de fome, eu já comecei a tomar, já experimentei outros aqui e é isso. Eu preciso de comer pamonha junto, igual a Camila, como doce e sal junto para saber como é que é. Porque eu prefiro comer a de doce, a de sal, depois eu como a de doce. Ela mistura tudo, né? Eu não sei como é que ela faz, né? Mas, Camila, um abraço para você. Olha aí, está bonita, está bonita aí. Ficou para assar, né? Lá na brasa, está bom, bacana, né? Obrigado, Camila, um abraço para você aí.